O MG Record já está no ar, você vai ver na edição de hoje o roubo de uma bolsa com mais de 50 mil reais e pedras preciosas termina com perseguição policial. Dois criminosos do estado do Espírito Santo já estão presos. Onde foi isso? Eu já te falo. Em Simonésia, a polícia militar procura pelo homem que matou a mulher e a filha dela a golpes de machado. A vítima mais velha estava grávida de cinco meses. Grave acidente e fere um casal de idoso em Divino das Laranjeiras. Os dois estão no Hospital Municipal de Governador Valadares. E o MG Record também vai falar do Dia dos Pais, a preparação do comércio, faltando 11 dias para a data comemorativa e a expectativa de filhos e filhas de olho numa lembrancinha ou em um presente para o paizão. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste MG Record. MG Record. Obrigado.